Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTA RP, mano. Ultimamente, tô gostando muito de fazer vídeo de GTA RP, porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo, e você se diverte assistindo. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e mandar pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPGzinho, né, mano? Calma aí, que meu olho tá coçando. Mas espero que você, antes, deixe seu like e se inscreva no canal, e manda pra aquele amigo seu que curte um RPGzinho, né, cara? Porque o RP é vindo, o RP é muito louco, mas é da hora, da hora. Aí, rapaziada, fala assim, é o maior ladrão da cidade do Brazuca aqui na situação. É eu mesmo, hein, truando. O maior ladrão da situação aqui da cidade, vocês estão ligados, né? O maior ladrão aqui na parada, né? Vê como que tá os nossos veículos, nossa conta. Um milhão e novecentos e sete mil, coisa boa demais. Quase dois milhões na parada, tá? Um crano pra pegar o robôzão. Bora lá, dá um peão na city. Bolezinho de maciota na cidade, coisa boa, rapaz. Posso me dar um caneta? Ô, golpão, sou caro. Bora lá, rapaziada. Opa, driftão bolado. Para nos drift, né? Drift é de lei, mano. Céu, louco. Vai ter um carro estacionado aqui, hein? Esse aqui tá chico. E aí, rapaz? Só de boa, mano? E aí, rapaziada, tá aí? Não, mano. Total C só? Dog tá aí ainda? Não, mas eles tão colocando aí, né? Não sei, não. Trabalho aqui, mano? Trabalho, cara. Não, eu tô te perguntando porque eu fiquei uns dias fora da cidade, tá ligado? Não é daqui, não? Sou, sou. Quem é que é o gerente aí? Quem tá como gerente ainda? Não sei. E o dono, cê sabe? O Bruno. Não sei, acho que ele é um... Pode crer. E aí, meu patrão, bom? Tô bom, e você, cara? Como é que cê tá? Quanto tempo? Toma aí, né, cara? Nós távamos um pouquinho subindo, mas o maior ladrão da situação chegou, tá ligado? Que isso, cara? Aí sim. Tu tá trampando a pé, ó velho, aí? Não, eu tô na máfia. Que doideira, cara. Quem que tá aqui, né, rapaziada? Tem muito tempo, pô. Porra, pior que eu nem sei. É, mesmo. Tô perdido. Já tem, já tem, já tem, acho que um, um, três meses que eu saí. Doideira, hein, cara? Morre o tempo, então deve tá tudo moldado aqui, rapaziada. Ah, acho que não vai lembrar mesmo, não. Mas, às vezes, quem tá por aí é o velho. Vê se ele tá por aí. Tentar ligar pra ele. Fechou, eu sei. Mas se precisar de mim, pode ligar, viu? Tô fazendo arco. Pô, coisa boa, rapaz. É, se precisar de mim, pode dar um salve. É, nóis. E sem querer eu roubar seu carro aí, foi sem querer. Sabe como é. Ah, não, se preocupa, não. Eu olho vivo e faro fino. Eu mato direto os moleques do ferro velho lá no meu, que é de novo. Fechou, tomo aí na situação. Valeu, Zé. Tamo junto. É nóis. Rapaz, o Droll tá na situação. Então, bora, rapaziada, dar um rolê aí, né? Ver o que que tem aí. Opa, caramba. Ver o que que tem aí de coisa boa pra nós. Tá, vamo lá. Vamos dando um viol na cidade. Vamo ver o que que tá de boa. Vamo ver o que que tá cantando. E o que que tá constando. Opa! Tem um tempinho fora aí na cidade. Tem um tempinho em Nárnia. Tomei barbeiro, hein, rapaziada. Tomei barbeiro. Carro. As pichas são muito loucas. Carro paradão ali. Vai, tá? Já vai. Vem qual que é daquele carro parado. Carro paradão ali. Rapaz, que bora. Vem que que tem de novo na garagem. A concessionária aqui mudou. Aqui não. Ih, né, não. Rapaz, a concessionária lá em cima. Ih, os caras não dão nem atenção. Olha lá. É louco, só despo. E aí, meu compadre. Seria muita coisa pedir para os senhores cavaleiros me dar uma carona aí até na concessionária. Ixi, é pequeno, ladrão. Vamos vazar, vamos vazar. Que isso, cara. O cara me tirou como ladrão na situação, tio. Mal sabem eles que eu não preciso dessa vida, né, mano. O cara do malote. Vou pegar aqui o elétrico, que esse elétrico aqui é show, hein, gurizada. Bora, veículo. Sai pra fora aí, por gentileza. Ih, rapaz, tá sem porta lá. Vê que tem em porta, mal. Nada. Isso que eu gosto. O que aconteceu aqui? Vamos lá na concessionária então, né, rapaziada? Vê que que tem lá de bom pra nós. Tô meio perdido na cidade aqui, que faz mó coisa. Não compareço, né? Ainda vai voltar no ritmo. Eita, rapaz, quase que eu levo ele pra vala. Ó, polícia. Tá atrás do maluco, hein. Tá atrás do maluco. Opa. O cara é meio vazia, né, rapaziada? Tem umas esponjadas interessantes aqui. E aí? Tá o papo. Não vai sair no vídeo aí? Que isso, cara. Que isso, né? Nós tava te caçando, velho. Perguntar se não vai sair no... Que isso, maluco. Se eu ficar buscando, eu vou pegar esse carro seu aí na situação, tá ligado? Porque aqui é o maior ladrão da situação, né? Mas eu não sou ladrão porque eu gosto, não. É porque é meu serviço mesmo. É, né? É, rapaz. E vocês roubam também? Eu já dei o vídeo de hoje, pô. Que isso, cara? Vocês têm que roubar, mano. Roubar que dá dinheiro, velho. Mas tá prendendo com você lá, mano. Então bora roubar, então? Vocês querem roubar? Quer que eu ensino a técnica de malandragem pra vocês? Nós não quer nada. Você é perigoso, filho. Quer ou não quer? Vocês têm que ser do crime. Bora, filho. Bora. Vou assaltar aí, tá ligado, rapaziada? Vou estacionar meu carro aqui. Calma aí. Ih, rapaz. Rapaziada louca lá. Vazou. Tem de fé nada, mano. Se eles moscassem no pé o carro deles aí, vai. Pego mesmo, mano. Nada contra, rapaziada. Mas se eu ver, carro moscando, entendeu? É vapo. Preciso de uma moto, mano. Pra fazer o de algum par. Cara, trabalhando. E aí, maluco? E aí, maluco? Tá ganhando dinheiro trabalhando nesse trem aí, cara? Ó, falar bem a verdade. Tá ou não tá? Não dá muito, não. Vou falar a verdade pra você. Aqui é o maior ladrão da situação da cidade, você entendeu? Aqui é o maior ladrão, cara. O maior ladrão aqui é eu. Você dá dinheiro ou você é ladrão nessa cidade? Mano, eu tô com mais de 3 milhões aqui, tá ligado, cara? O maior ladrão da situação aqui é eu. Tem uma dica aí pra mim e eu fico agradecido. Eu tô procurando alguém pra ser meu aprendiz, certo? Certo. Você quer ser meu aprendiz, cara? Olha, cara. Tenho medo dessas coisas de ladragem. Que isso, cara? Opa, essas coisas morrem. Mano, o negócio é você ganhar dinheiro. Você entendeu? Se você não correr pra ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro nunca, cara. Verdade. Não, mas deixa pro próximo motorista aí. Eu tô forte esses negócios. Você não sabe que você tá perdendo, hein, mano? Se você ficar moscando com esse busão, eu vou pegar ele. Aí é ladrão, hein? Tô falando mesmo, maluco. Fica moscando com esse busão, hein, não. Rapaz, ninguém quer ser ladrão na cidade, não. Qual é, cara? Se eu não ver, não, o sinal tá verde aí, maluco. Ah, meu amor, meu amor. Tamo junto. Ai, eu tô caçando confusão. Na hora que eu achar o meu... Não aperta o bar os médicos. Quase tomo uma multinha de lei. Fala comigo, mano. Empurra? Sei. O chamado fez tudo errado. Caraca. Aqui daqui a pouco... Deixa eu ver como lá é que isso não vai não quer rio aí. Isso é bom, curioso. Aí, meu patrão. Vamos lá. Opa. Eu quero saber quem é responsável aí na situação. Fazer onda? É, fazer uma rondinha. Beleza. Vai, eu e o doutor aqui, tá? Beleza. Qual é que eu te chamo? Beleza. Vocês dois devem fugir de serviço, né? Pode falar a verdade. E aí, meu patrão? Tá me escutando aí? Opa, tô escutando. Eu quero saber quem é o responsável aí da situação, você entendeu? É, mas o que eu sou desejo? Aconteceu uma situação delicada aí. Errei onde? Errei onde? Ah, pode falar. Você que é o responsável, então? É a doutora aqui do lado. Você pode falar. É você que é o responsável na situação? Aconteceu uma coisa séria aí. Aconteceu o seguinte, eu vim parabenizar o atendimento aí de seis, que é muito bom, hein? Atendimento, ó, de qualidade. Ah, brilhado. Chuchu, beleza. Melhor atendimento que eu já vi na situação aí, você entendeu? Isso é uma coisa que não se vê todo dia. Você entendeu, cara? Ah, tô entendendo, rapaz. É isso aí, Lido. Ô, vocês não querem fazer um roubo comigo, não? Eu sou bom pra roubar as coisas, cara. Não, não. Não pode. Ah, eu queria avisar também que se por acaso eu roubar seus carros, eu vou sem querer, tá? Não foi culpa minha, não, é que nós estávamos aqui pra trabalhar mesmo. Profissão, ladrão. Mas é isso aí, cara. Tem que ir lá roubar uns veículos na situação. Tem que fazer a fichinha ali pra poder pegar um atendimento, é? Sim. Bate a pé na pedra. Vou pegar uma... Vou colocar dor no pé. Olá, zero. Eu mesmo, ó. Atendimento de leve. Você deitou em cima do menino. Que é isso, maluco? Se eu sai de cima de cadê ele, tá louco, é? Cadê o cara? Tô vendo não, é? Você deitou em cima dele, ó. Cadê? Você tá se sentindo, tá? Calma aí. Você tá bem aí. Pode ir, me falou. Não vem ninguém, não, ué. Mas tem ninguém aqui, não, né? Não vem, não. Eu tô me pisando, que eu... 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 É que aconteceu o seguinte. Tinha um cara moscando lá no posto, eu fui correndo pra tentar roubar ele. Só que quando eu fui correndo, eu meti o pé na pedra lá. Meu pé como tá torto, olha. Tô torto. Aí eu... Oh, meu Deus. Não consegui nem roubar o cara e ainda fiquei com o pé torto. Indignado. Eu tô indignado com essa situação. Realmente, seu pé tá torto, viu? Cê viu? Você torteu, tá bom, meu. Eu vou ter que colocar aqui lá, tá? Vai dar um pouco. Ah, eu sou acostumado a essas coisas. Ah, pronto. Vou te passar um anti-inflamatório também, tá? Porque tem que guardar aqui na casa. Eu tô com a mãe de casa. É elegível. Mas aí vai demorar muito pra poder andar e roubar de novo. Ah, tem muleta aí? Tem cadeira de roda? Não, também não dá. Deselegante, hein? Acabei de elogiar o hospital. O hospital tá deselegante. Não, mas não é minha culpa. Eu coloquei da prefeitura. Correi do sono, correi do sono, correi do sono, correi do sono. Deselegante. Decepcionei. Melhoras vezes. Agradecido. O hospital tá tirando, hein? Cadeira de roda bem ali. Falou que não tem cadeira de roda. Não quer dar cadeira de roda. Aí o cara me aprecia doente, veio de ele. Delegante. Cara, eu preciso do... Foto, vai? Preciso achar alguém pra me ajudar. Enquanto nós ficamos na procura do veículo, passa já pisca nos caras, hein? Ó, babé. Passa, doutor. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. E espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP não vai demorar pra sair, não. Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau.